ao longo do dia. Pois é, e a gente vai pra Limoeiro, no Agreste, onde está a Daniele Fonseca. Ela vai instalar justamente pra mostrar a montagem dos tapetes de Corpus Christi lá na cidade. Daniele, boa tarde. Olá, Márcio e Clarissa, boa tarde. Vocês estão acompanhando ao vivo imagens desses tapetes. Eles foram feitos por fiéis, por moradores aqui de Limoeiro, durante toda a manhã de hoje. Eu estou aqui em frente à igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que fica no centro da cidade, na Rua da Matriz, rua que foi tomada por esses tapetes. Eles são uma representação da fé das pessoas, tem elementos da religião católica, e eles foram feitos pra dar toda a pompa, toda a majestade, pelos locais por onde forem passar, as pessoas que vão participar da procissão em homenagem ao dia de Corpus Christi. A gente acompanhou desde a manhã de hoje, desde cedo, a montagem desses tapetes. Vamos acompanhar agora na reportagem. No Salão Paroquial, a confecção dos tapetes começou desde ontem. Pedaços de tecidos de várias cores formaram um cálice, um dos símbolos litúrgicos. Dona Graça disse que fez tudo de coração e que mesmo sem entender sobre artesanato, deu conta do trabalho. O Espírito Santo cai sobre nós e derrama seus dons. E a gente se proporciona, se doa e as coisas acontecem. A produção maior foi no meio da Rua da Matriz, em frente à igreja de Nossa Senhora da Apresentação, a padroeira da cidade. Aos poucos, o asfalto foi coberto e os tapetes foram surgindo. Foram usados sal grosso, pó de serra e pequenos materiais recicláveis. Da mistura, surgiram imagens de objetos ligados à religião católica, como a hóstia e a pomba, que simboliza o Espírito Santo. Para Jesus Cristo, então devemos fazer este tapete com os símbolos que utilizamos nas nossas celebrações, que chamamos símbolos litúrgicos. A tradição é para celebrar o Corpus Christi, comemorado 60 dias depois do domingo de Páscoa, ou na quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade. Centenas de fiéis participaram. Dona Diná não poupou esforços. Trabalhar para Jesus nunca é difícil. Temos de nos entregarmos. E esses tapetes foram montados também em outros dois locais aqui em Limoeiro. No Alto, São Sebastião e também na Coab, além deste local aqui em frente à igreja de Nossa Senhora da Apresentação. E a gente aproveita para mostrar os últimos detalhes que estão sendo feitos aqui neste tapete. Este grupo de jovens está participando dessa montagem. Deixa eu falar aqui com um deles. Boa tarde, como é seu nome? Boa tarde, Roberto César. Roberto, o que esse símbolo aí representa para vocês? Esse símbolo que vocês escolheram? Esse símbolo que a gente escolheu é retratado a devoção mariana, porque nós somos dois grupos da nossa paróquia ligados à Nossa Senhora. E nós seguimos sempre os exemplos dela. Que material vocês usaram aí? Nós usamos o pó de serra, o sal grosso tingido e também algumas tintas que deram a coloração. Quanto tempo passaram para montar? Já vai em três horas. Chegaram aqui mais cedo e devem terminar em quanto tempo? Eu acho que em uma hora e meia. A gente já está em meia hora, mais ou menos, no máximo. A gente está vendo aí, inclusive, materiais como forminhas, né? Essas brancas são forminhas de doces. Quantas foram usadas? Eu acho que uma faixa de 150. E o sal grosso, aquele ali da parte colorida, vocês tingiram, pintaram? A gente tingiu com uma coloração, né? De tinta de pintar paredes, né? Que são as pigmentações e a gente utilizou uns cinco sacos de sal grosso. Muito obrigada pela sua participação e hoje, às quatro horas da tarde, tem missa aqui na Igreja de Nossa Senhora da Apresentação e, em seguida, uma procissão. Márcio Clarissa. Márcio Clarissa. Márcio Clarissa. Márcio Clarissa. Márcio Clarissa.